Ricardo Nunes tem casa em Imbuguaçu, deve PTU em Imbuguaçu, suas empresas tiveram sedes em Imbuguaçu, sua mãe é política em Imbuguaçu, uma de suas irmãs é acusada de fazer ameaças ao prefeito de Imbuguaçu, usando o seu nome. Aguarde meu irmão, disse Janaína, segundo dos vários processos contra ela acessados por este observatório. Qual o lugar desse município na trajetória empresarial e política do prefeito de São Paulo? Qual a relação com a região de Parelheiros, com a prefeitura paulistana e com os empresários da capital, da Zona Sul, esses maçons e donos de imobiliárias que estamos chamando de República de Interlago?